o salve família firmeza mais um videozão pessoal vocês viu que no domingo à tarde não foi eu fiquei com essa moto aqui do meu primo emprestado ficar uma semana com essa moto se eu vou devolver no domingo que vem a cb1000 topada 2012 essa aqui é 2013 topada no azulzão azul não né eita mano tá vendo o verde da minha cara falar que é azul no verde metálico né topado o vídeo hoje é o seguinte vamos aterrorizar a comunidade aqui com a cb1000 e uma falco só o cano daqui a pouco pegar falqueira vai dar um rolê em dupla naquele modelo aqui estralar tudo aqui ó configurar aqui certinho um circuito na cidade vem só eu gravar a operadora começa a mandar mensagem para aparecer na minha tela tu é doido é chateante isso aí o capitão né capitão de areia rapaz olha que da hora é o capitão de areia vamos pegar por aqui ó tem que passar no posto ao achecer hoje né tá de boa combustível tem né não tem que se preocupar com combustível hoje não e olha na calma é na calma na calma na calma na calma na calma na calma 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 garoto a minha caminha e aí família dominando a mil né olhada de lado segura olha e olha que da hora em olha o domínio dessa criança né é bebê mil né bebê mil aí ele dá o farol aí chama manda botar um um leg nela ali vem ou não vai deixar assim o dono é chato né não é melhor não mexer no negócio de farol iluminação e não vou passar pela prf ali não aí vou fazer o retorno ali ó vou descer lá para outra mão né vou fazer o retorno aqui ó a retorneira daquele modelão aqui na hora aí ó vamos pegar voltando na rodovia marcha na mil né segurar e o mandou rio bonito não foi e é muito ângulo né para essa moto eu consegui raspar o kit velho tem que botar um não deixei lá em pézinha mesmo né e embora o andré aqui na na cidade né e nós vamos segunda-feira ou para segura segura né pegar por aqui o rolê ó é meu filho esse jogo aqui mano quem não sabe é raiz no meu canal tá foi ele que fez meu canal evoluir bastante ele fez meu canal sair do vamos falar assim se eu não me engano foi dos 3 mil inscritos ou foi até menos até os 80 mil 50 mil por aí tá ligado vai vai chegar na oficina daquele jeito né a oficina do parceiro marico aqui ó vamos parar aqui na oficina olha só aí ó olha o nenenzão aí ó é um nenê com cara de malvadão né e a placa a placa daquele estilo né esqueça tudo olha aí ó quem quiser bater esse joguinho vai na descrição adquire ele tá é um pra mim é um dos melhores jogos de moto mano esse jogo aqui é raiz né raiz raiz mesmo pena que o criador perdeu o projeto dele aí infelizmente ele não tem mais atualização tá só essa versão que tem aqui mesmo já foi olha aí ó ele aqui foi lançado em 2018 aí a última atualização que teve se eu não me engano foi 2020 ou foi 2019 opa que essa descida aqui tem que dar uma cuidado mano essa descida ali é sinistra né você levar aquele velho capotão é muito complicado mesmo hein eu vou ali ver se o o mano da falco tá pronto pra nós fazer esse vídeo logo aqui pra vocês moro se não estiver pronto vou te esperar pra fazer outro dia né na final de tarde já na comunidade né canta milzona canta 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 minha filha é pode artificial isso assim que nós gosta né aí daqui a pouco eu tomo de volta morro canta 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 galera dá atenção na falqueira aí ó mano essa tá bonita tá bonita pra isso aí ó ó brilho azul zona né com adesivo branco e o escapão ea traseira meus amigos aqui um cavalão da ronda né testar aqui ó o cor de giro dela oi a limita o ronco da x teve a nossa o painel dessa moto familiar no painel aí ó e essa aqui vai cantar mesmo derrubar tudo não derrubar tudo na comunidade né o vizinho interesseiro ficar como né vizinho interesseiro invejoso vai ficar louco hoje vem e aí mano que cavalo vem e moto cavalo vem e olha o setador e partiu partiu pegar o xj tão ele vai tocar o falqueira eu tenta filmar nós dois aí jogadores aí para colocar no vídeo moro até daqui a pouco é uma hora depois duas horas depois saindo todo mundo partiu derrubar a comunidade partiu derrubar a comunidade agora família chão aí falei com ele uma cuidado para nós não se perder né se perder aqui vai vai ficar ruim para nós aqui na hora aí ó os dois fuguetão cortando giro família segura meus amigos vamos pegar aquele a principal aquele a principal aqui ó é para derrubar tudo derrubar tudo mesmo né falco esse xcd mil ó vamos derrubar tudo hoje meus amigos que está tudo né vai 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 vai,n você leva esses fuguetão aí mora aqui por aqui por aqui aqui ó segue no segue no segão retrovisor não estou vencendo lá para trás aqui oiita espero que ele ia seguir noina a sinta de barra aqui é barril né meleca a moto toda né pa falca de boa é opondo né chama chama no cortão finalzão de tarde daquele modelo brasileiro né aí ó Será que a mil tá cantando, meus amigas? Esqueça tudo, né? Quer ser bem-vindo, velho. Terroriza, 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 terroriza. Quanta bilha, quanta filha, quanta filha, quanta filha. Ó, novinha, 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 novinha. Indo pra academia final de tarde aí, ó. Indo pra academia final de tarde, ó. Vai chorar o foguetão hoje, meu filho, ó. Olha. Segura, família. Vamos travar o motor na moto do Primo, será, velho? Cara, o cara vai estar de viagem do dia que não vê esse vídeo aqui, mano. Rapaz. Aqui tá no Neutrão, tá no Neutrão aqui, ó. Segura, velho. É pra derrubar tudo mesmo, meus amigos. Vou derrubar tudo, hein. Ixi, a Falco se perdeu, parece que não tá vindo junto, né. Cadê o cara da Falco, velho? Segura, 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 segura. Será que eu consigo um zerinho aqui, mano? Será que eu consigo um zerinho? Calma, calma, calma. Calma. Não, calma, né. O cara da Falco não tá vindo, não. Vou botar aqui o segundo cara da Falco, velho. Tá bom, segura, 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 segura. Se vem aqui atrás de nós e acha nós aí. Bora, você tá vendo o vídeo do cara da Falco gravando aí, né. Eu enlouço tudo com o vídeo pra vocês verem, ó. Que rolê, meus amigos. Liga o farol, liga o farol, liga o farol, liga o farol. Liga o alerta, mano. Liga o alerta, liga o alerta. Liga o alerta, liga o alertão ligado aí, ó. Esqueça tudo, né. Você é doido, que rolêzão, hein. Deixa seu likeão aí, ajuda mais um likeão. Se for novo no canal também, se inscreva. Morou todos os dias. Saindo três conteúdos pesados pra vocês, rapaz. Olha. Nós é raiz aqui, mano. Nós é raiz no Motor Vlog Brasil, né. Esqueça tudo. Nós é raiz. O resto é só encomenda, né. Esqueça tudo aí, ó. Você é doido. Canta, 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 canta. Deu a noite, mano. Deu a noite, não foi? Deu a noite. Vamos se encontrar aqui na oficina, né. Vou ligar a parede aqui pra ele vir aqui pra oficina, velho. Trocamos as motos. Agora eu vou na falqueira. Bora de falqueira agora, né. Bora de falqueira. Chama, velho. O maluco saiu na CB1000 cortando o giro igual um doido, né, velho. Toma. Tome essa aí, ó. Será que ela aguenta o motor hoje, família? Será que ela aguenta o motor a falco? Será que ela vai aguentar o motor a falcona? Olha aí, ó. Meus amigos. Será que eu consigo raspar aqui o fundo dessa moto, velho? Acho que eu consigo. Meu Deus. Meu Deus. Quase ia pro chão, velho. Quase ia pro chão aqui, velho. Ih, meu primo. Se perdeu meu primo ali. Não sei pra onde foi que ele foi. Nossa. Eu vim erradão, né. Nossa, nossa, nossa. Nós se perdeu de novo. Que é isso, mano. Rolê dos perdidos, né. Raspei. Raspei cortando o giro. Raspei a lanterna da falco 400 cortando o giro, velho. Mas a moto tá aprovada, né. Dois rolezão top aí com dois foguetão. E por hoje é só. Falou, valeu. Fui. Espero o meu primo chegar aqui pra ser bem-mira, velho. Senão ele vai cair fora pra ser bem-mira o outro primo dele, né. Aí vai dar B.O. pra mim. Marcha na boneca. Máxia na boneca.